Fala pessoal, começando mais o vídeo com vocês, deixa aquele like já no iniciozinho do vídeo, já se inscreve no canal, voltamos hein, a semana tá normal hein, semana com os vídeos normal, vai ter 3 vídeos por dia, vai lá, o que que é esse cara aí tio? Ué, entra e faz, entendi nada irmão, ei, ei, boa noite, tranquilo, tranquilo, perdido aí, tranquilo, oi? Tá perdido aí? É, queria saber o que era esse ponto aqui, ah mano, cuidado aí pô, tá danificando o portão aí irmão, olha as ideias desse cara tio, vai resitiozão, chama polícia, olha as ideias, achei que eram os caras que eu tinha chamado mano, o cara entra e quebra, quase quebra o portão todo velho, é o seguinte, hoje eu vou falar com o Paraíba lá, o cara lá né, o do vermelho, e eu também vou lá falar com os caras lá em cima da Colombo, vou tentar pegar a parada pra eles mano, que ele tinha me pedido né, Só que quando ele me pediu, meu monitor queimou, então fiquei um tempasso sem fazer vídeo né, então foi mal aí, então essa semana aí vai ficar, tá voltando tudo normal, e só pra comemorar vai ficar, essa semana vai ser 3 vídeos por dia mano, 3 vídeos por dia, então deixa like já no início hein, tá, deixa like aí, e o horário tá tudo lá na aba comunidade, É só você clicar no meu canal, e lá na comunidade tem o horário de todos os vídeos, agora ele chegou aí, aí agora sim, eu reconheci no carro dele mano, vou parar aí velho, opa, opa, boa noite, sobe, 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 conversar com o cara aqui, vou desenrolar as paradas pra ele hoje mano, e eu também quero saber como é que tá a parada aí velho, o que aconteceu, meu Deus mano, meu carro caralho, calma, não encostou não, Que isso mano, tranquilo, você encostou, você quase destruiu o ano, mas e aí, de boa? De boa mano, e o senhor tá bem? Tá tranquilo, pô, tava viajando aí, queria saber, vou resumir aí de você aí o que aconteceu durante a semana aí, pô? Rapaz, tá tudo tranquilo até agora rapaz, a gente tá melhorando mais nossa família lá, gente, essa semana teve uma boa reprodução em ganhar dinheiro aí, comprei um L, tá melhorando nosso trabalho, então, pô, Já tá tranquilo, seu Taino, tá tudo tranquilo aí, tá não, é o seguinte, eu vou lá em cima falar com os caras lá, eu vou tentar pegar umas armas pra você lá, irmão, ok, seu Taino, aí sim, aí eu vou pedir eles pra entregar lá, demorou? Demorou. Mas aí, tipo, deixa eu te fazer uma parada, você tem alguma treta com eles lá de cima não, né? Não, lá é tranquilo, a gente negocia também, entendeu? De boa, de boa. Até ontem mesmo a gente negociou umas coisas lá, que o senhor sabe, né? Eu vou te perguntar aqui, você falou que era a AK e a outra o quê? A outra arma boa? Pode ser uma mini SMG também, seu Taino, ou AK e mini SMG, sim. Pode crer, pode crer, eu vou verificar esse com eles lá, e aí eu já vou pedir pra entregar lá no seu condomínio lá, velho, os caras sabem onde que é a sua casa, né? Sabe, minha casa é muito conhecida, seu Taino. Pode crer, pode crer, isso aqui é bom. O senhor conversa com eles lá, fala pra eles lá que é, pode falar que é o Paraíba mesmo, que eles sabem quem sou eu. É, tranquilo. E os caras azul, nada mesmo? Rapaz, os azul estão com nem rato, seu Taino, estão tudo escondidos dentro das tocas, sabe? Ah, pode crer, deve ter tomado um susto, né, mano? Os caras estão perdendo um a um ainda. Aconteceu aquele problema lá com o senhor, naquele dia lá. Sim. Daí, daí eu fui atrás dele, e o senhor acredita que eu não encontrei nenhum? Pode crer, nossa, eu meti fuga, filho. Vazei e fui lá pra outro lugar, mano. Sim, sim, então a gente foi atrás dele, eu e o meu outro companheiro lá. Eles meteram o pé da gente também. Meteram o pé com medo. Não, pior que ele deu um mau prejuízo, velho, que tive que botar o carro pra consertar, tá ligado? Sim, eu vi, eu vi que o senhor, eu fiquei sabendo, o mecânico me comentou aí que tinha encontrado um carro muito danificado. Eu falei como era o carro, ele falou bem direitinho o modelo do carro, só que eu não ia falar, né, que o senhor... Sim, 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 tô ligado, tô ligado. Mas eu já sabia que era o seu carro. Então tá tranquilo por aí, né, mano? O que ele fez é só você dar uma escoltada, só até ali perto da fronteira, tá ligado? Aí você me espera na fronteira, aí eu vou lá, converso rapidão com os caras e já volto, tá ligado? Tranquilo, tá tudo certo. Bora lá, bora lá. Se eu quiser eu vou até lá também, que não tem meu lado não, lá é tranquilo. O senhor vai na frente que eu vou lhe seguindo aí, de boa. De boa, de boa. Só uma pergunta, mano, é tendência nova essa parada aí na boca aí? Não, não. É não, sultão, eu não sei o que aconteceu comigo, eu vim ali agora... Boca rosa, mano. Se eu sabe, tem umas meninas aí que pode ver um cara bonito que elas querem beijar, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. Aí tá certo, mano. Me deu uma beijada aí, eu achei que foi bom que eu tava um pouco estressado. Mas se também tiver... Tranquilo, senhor. Se tiver gostão do outro lado também, tem problema não, mano. Não, que conversa é essa, rapaz? Só é homem, rapaz. De boa, de boa. Bora lá, bora lá. Olha lá, mano. Aí o cara vai lá, de boa. Agora, vamos lá conversar com os caras, tio. Vamos ver o preço, tá ligado? A unidade que eu posso comprar também pra eles. Eu vou ter que ir devagarzinho com esse carro, porque esse carro que é muito nervoso. Vocês estão ligados, essa Ferrari, né, velho? Então, eu vou ter que ir bem devagarzinho. E se eu botar pra acelerar esse carro de trás, ele não encosta nunca, velho. Posso até fazer um testezinho na reta, vocês vão ver, mano. Na reta. E o servidor ainda não tem NPC, hein, guys. Fiquei quase uma semana sem jogar e tá sem NPC ainda, velho. Mas tá tranquilo, vai voltar, velho. Tá tranquilo, tá favorável, tá ligado? Tá tranquilo. E você tá vendo até agora, não deu like, né, mano? Deixa like aí, desgrama. Pô, pra quebrar seu dedo, não, tio. Compartilha, se inscreve no canal, que a metade das pessoas que vê o vídeo não é inscrito no canal. Quebra, né, mano? Ó, eu tô nem encostando direito, eles não conseguem acompanhar, tá ligado? Eles não conseguem acompanhar. Eu só tô dando uma arrancada, ó. Ó, 140, 150, velho. Eu vou dar uma esticadaça ali na estrada. Vou esperar ele lá na frente, mano. Vocês vão ver quanto tempo que demora pra ele chegar, velho. Ó, agora, ó. Vou dar uma esticadona aqui, vamos ver se ele pega aí, ó. Quanto que chega, ó. 400 já, hein. Ó, eu tô a 400 por hora, mano. Esse cara nunca me pega, tá ligado? Ó, 450 chegou, velho. Que que é isso, mano? Agora vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Vamos ver o tempo que vai demorar dele vir aqui atrás de nós. Caralho, não tem nem sinal do cara, velho. Nada dele ainda. Ó, só uns toques, mano. Cadê ele? O cara sumiu, mano. Onde tem que ficar parado, esperar ele? Ah, tá vindo lá atrás, lá. Eu tô vindo com a minha Ferrari porque eu posso dar minha desculpa, tá ligado? Que eu tenho uma loja aqui pra cima, então tá de boa. Por isso que eu não tô vindo com o carro camuflado, nem nada, velho. E eu tô com arma aqui, porque eu tenho um porte agora. Então, tranquilaço. Estamos chegando no local. Olha aí, olha os irmãs aí, ó. Olha os irmãs aí. Eles já sabem qual que é o meu carro, né, irmão? Tá vindo outro atrás ali. Só que tá vindo outro atrás e eles vão saber. Deixa eu encostar aqui. No cantinho aqui. Ixi, tá cheio aqui, hein, velho. Tá cheio aqui, hein, tio. Caralho. Deixa o outro rapaz chegar ali. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. O general está, irmão? Sim, irmão. O general não, irmão. O marechal. É, o marechal, sim, sim. O rapaz tá comigo ali, irmão. Fala pra ele esperar por aqui. Ah, eu sou um conhecido dele, irmão. Ah, tranquilo. Fala pra teu homem ficar perto de teu cara, certo? Tranquilo, tranquilo. Só falar pra ele. Espera, espera aqui no carro aqui. Eu já volto aí. Ok, senhor, ok, ok. De boa, de boa. Boa, pode ir tranquilo. E aí, irmão, como está, irmão? Tudo tranquilo, tudo na paz. Como é que está? Rapaz, tá tudo ok também, senhor. Ok. Vou pedir pro senhor sair. Vamos embora lá, hein, guys. Rapaz, esses caras estão... Estão preparados pra guerra, esses caras, mano. Que isso, doido. Olha os caras. Irmão. Não, recruta, irmão. Ah, tá, tá, tá. Pode chamar o homem lá também. Tranquilo. Irmão, vocês têm sumido aqui, da Colômbia? Sim, irmão. Eu já estava viajando. Tive que resolver algumas coisitas. Mas estou de volta já, irmão. Irmão, eu acho que estou... Opa, fala. Vamos, irmão. Sim, sim. Pode levar pra teu homem vir também? Pode vir, pode vir. Opa, tranquilo, irmão. Vamos embora lá, velho. Vamos resolver essa parada aí pra eles logo. De boa. Já fica tranquilinho, mano. Só que vai mais grana aqui, velho. Vamos ter sido a viagem, irmão, para a Colômbia? Tranquilo, irmão. Tranquilo. A rua está vazia. Sim, irmão. Com o carro ali, vem um pouquinho mais rápido. Ah, sim. Mano, só apertar aqui que... O... 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 Pode ter que abrir. Espera, mano, vem daqui. Vamos embora lá, vamos embora lá. Se ele não estiver fabricando uma parada aqui já, né, mano. Ele tem umas paradas que fica fabricando. Estou ouvindo até um forno, ligado, velho. Estou ouvindo um forno aqui, velho. Mas já está fabricando, falei, mano. Olha lá, lá, lá. O senhor... Ah, não. Opa, eu estou já... Estar daqui. É, irmão, o nome é o No Fantasma ou é a pessoa na mesma? Sim, nada. É só o nome, irmão. Boa noite, irmão. Eu achei que era o No Fantasma, entrando todo de branco lá. Nada, nada. Só um pouquinho está arrumado, irmão. Sim, irmão, esse ombro é cá, irmão. Esse ombro aí, ele falou que conhece o Tender, irmão. Ele é lá do Brasil. É, irmão, com esse ombro, irmão. Esse está aí todo... Paraíba, irmão. É, irmão, paraíba, irmão. Deus me, irmão, paraíba. Estou sem máscara, irmão. É que eu também desconfiei sobre os lábios dele, irmão. Está meio diferente. Sim, o ombro está diferente, tudo de paletó. Eu nunca vejo ele assim. Sim, sim. Porque tem que se disfarçar, né, irmão. É, está certo, irmão. Então, irmão. É o que que traz a colômbia. Irmão, era o seguinte, irmão. Eu estou sendo meio que ameaçado em Brasília. Aí, eu entrei em contato com esse cidadão aqui, né. Compreendo. E ele está me ajudando lá em Brasília. Então, ele chegou para mim e falou que estava precisando de alguma armita por aí. Aí, eu vim aqui falar com o Tender, ver se consegue arrumar algumas. Com algum precinho, camarada, ele, irmão. Compreendo. Este homem aqui deve ter muitas armas, irmão. Mas é um homem que frequenta a Colômbia. Sim, sim. Mas é bom ter um pouquinho sobrando, irmão, porque a gente não sabe, né. Vai que entra alguma pessoa lá, tenta pegar ele, mano. Compreendo, irmão. Não precisa da segurança. Não sei se vocês sabem, mas eu creio que o dinheiro deste homem aqui, irmão, está aí para as mulheres no Brasil, irmão. Vocês sabem que abriu um novo estabelecimento, irmão, no Brasil. Não sei se vocês sabem. Este homem está aí todo dia no Vanilla, irmão. Ué, irmão, você está com um negócio de Vanilla agora? O hombre só quer saber de morrer, irmão. As bichinhas só me beijando direto, eu não posso fazer nada. De vez em quando eu vou lá. Depois a gente vai conversar mais sobre isso aí também, irmão. É, rapaz, lá é muito da hora lá. Eu estou em Colômbia, é o problema, irmão. Este homem aqui não quer mais saber de la Colômbia. É isso, irmão. Não, não. Aí está difícil, irmão. Essa parada aí. Mas, irmão, nós temos armas. Temos umas armas AK, sim, irmão, no caso necessário. Temos umas AK, temos umas SMG, irmão. Então, qual o valor da AK e SMG, irmão? Irmão, como o homem AK é conhecido, irmão, de uma facção do Brasil, AK para nós, irmão, entende? Eu cobro R$90.000 para o homem. Aqui? Sim, sim. E eu cobro... E eu cobro... Quanto que é a SMG, irmão? Caralho, está caro, irmão. O SMG está de R$65.000. R$65.000, irmão. Temos também a mini SMG, irmão. Ele é um dragão cuspindo fogo. Está aqui, irmão. Essa micro SMG está quanto? Sim, está aqui R$150.000. Essa arma aí é venenosa. É um cuspido. Mas eu cobro assim, um desconto para os trilhos, que eles vão no amigo AK, irmão. Pode eu fazer um desconto. Deixa eu ver aqui, irmão. Fazer alguns cálculos aqui no celular, só um segundo, irmão. Tranquilo. Vou usar a calculadora aqui. O que eu posso usar aqui? Irmão, tu queres alguma bebida? Estás com sede, hein? Você é tranquilo, irmão. Então, tranquilo. Tranquilo, esteiro, irmão. Estou tranquilo, irmão. Muito obrigado, irmão. Está tudo tranquilo. Está tudo em casa, irmão. Quanto é que vocês podem fazer na AK? O melhor preço que vocês podem fazer. Irmão, cola a quantidade aqui. Cola a quantidade, irmão. Deixa eu ver aqui. Quantas armas, mais ou menos, você precisa lá? Quatro? Quatro AK? Quatro está tranquilo. A gente tem umas armas lá e dá para completar o resto. Tranquilo. Quatro AK, duas SMG e uma micro-use dessa aí. Quanto é que fica? Tranquilo. Eu vou fazer umas contas aqui, irmão. Vamos ver quanto é que fica. Mas acho que está bom, não é? Quatro AK, duas micro-SMG e uma use. Caralho, tem um fono lá, né? No total de... Ficarás em 575 mil. Isso é o valor total, irmão? Sim, sim. Com 200 munições cada. Irmão, vocês também não precisam de colete? Colete, colete... É, né? Colete, irmão. Colete é bom, irmão. 575. E quanto é que está o colete, irmão? O colete é 100 mil. Nossa senhora, irmão. Mas é o colete, irmão. Os melhores produtos do Brasil e da Colômbia. Irmão, uma coisa. Senhor, pode dar um tiro de... Questa tua arma, ponto 50 mil colete? Que isso? Você vai querer rasgar o colete, irmão. Mas se é para o senhor Tonho, onde eu vou ir? Eu vou mostrar. La ponto 50, irmão. E eu não estou armado com la ponto 50, uma segunda. Eu tenho uma pistola aqui. Quer que eu faça o teste? Irmão, a cá. Pode dar um tiro a cá, irmão? Rapaz. Pode afastar, por favor, irmão. Para cá, que... Eita, rapaz. Isso é um oitão desgramado, hein, mano? Sim, senhor. Não, irmão, não, irmão. Com la ponto 50, irmão. Não com o revólver. Este revólver aí... Este revólver aí não é brinquedo. No pé, irmão. Nossa. Só um tiro, manito. Meu Deus, vai quebrar tudo. Rapaz. Senhor, quando eu vou se autorizar? Meu Deus, isso vai dar ruim, mano. Cuidado, irmão. Pode atirar, irmão. Um tiro, irmão. Que isso? Vai ver, irmão. Esta arma aqui, irmão, é uma ponto 50, irmão. É uma arma de anti-aérea. Essa bala atravessou. Que isso, mano. Os melhores coletes, irmão. Paramba, irmão. Pode ver, irmão, aqui. Não tem uma marca de tiro. Calma aí. Como que a gente vai ficar nessas armas aí? Tem como abaixar um pouquinho o valor? Sim, irmão. Eu posso fazer... Eu posso fazer 480 mil, irmão, para vocês. Porque é para os tiros. Tu compreende? 480 mil. Eu vou dar um desconto muito grande, irmão. Quase 100 mil de desconto. Tranquilo, irmão. Deixa eu ver aqui. O colete. O colete é sempre bom, né? Sim. Tu viste que eu não consegui ter furado o colete. Sim, sim. Podemos pegar uns dois coletes? Está tranquilo? Dois coletes? Está tranquilo demais. Está bom. Sim, irmão. Vamos botar dois coletes, então. Bota dois coletes nesse pacote aí e fecha. Tranquilo. Os coletes eu vou fazer 85 mil para você. Ficado. Top, top. Tranquilo? Então, o total fica... 170. Se tem uma marca que é as mãos de conta. Passa lá a conta aí, irmão. 750? 650, irmão. 650, isso. Sim, irmão. Se tu quiser, elas pagaram as 750 mil. Não, não, não. Tranquilo, tranquilo. É que a minha mente está um pouco devagar, irmão. Ah, tranquilo. De onde tem nenhum banco aqui mais perto, irmão? Para fazer lá. Não, tem nenhum caixa caro, irmão. Pode vir, tá? Ah, tem, irmão. Tranquilo. Rapaz, vocês estão... Sim, a gente conversou com o banco que... Vocês sabem que lá na Colômbia tem nenhum dos amigos, entende? Sim, sim, sim. Eu conversei com o banco e os homens colocaram, disponibilizaram no caixa eletrônico, irmão. Irmão, estou ouvindo um barulho parecendo um forno elétrico, é? É por aqui, irmão. Não forno elétrico, irmão. Não, irmão. Mas... Os homens estão fabricando algumas armas no fundo da cá e vestem também com o forno. No forno bem quente. Ok. Deixa eu ver aqui, irmão. Aqui, general. Vamos fazer aqui perto da mesa, general. Acho que está um pouquinho pesada a grana. Sim, pode colocar, cara. Tranquilo, tranquilo, irmão. Tranquilo? Eu vou ir... Vocês podem estar levando para lá, para ele, irmão? Alguma coisa assim? Sim, irmão. Eu posso deixar em... Em la favela de lo hombre. Eu só vou precisar que ele coloque um no... Que eu vou colocá-lo em comenda, irmão. Em o nome de lo hombre, para não envolvê-lo... Os deles, entende? Sim, sim, sim. É isso que eu ia falar, cara. Porque se levar esse monte de arma para lá agora, vai dar ruim. Isso é um pouco problemático. Eu só vou ter que fazer as armas, irmão, compreende? E a fabricação. Sim, sim. Tranquilo. E vou deixar em la favela de lo hombre. Aí você deixa lá certinho. Aí já está certo já. Paguei para ele aí. Aí ele vai deixar lá por você lá. Tranquilo? A gente vai desenrolar isso aí. Beleza. De boa, de boa. Tem uns caras lá enchem o saco lá, né? Eu não queria nem envolver vocês, não. Aí eu pedi ajuda. Eu fiquei a sabê-lo, senão o Paraíba falou para mim. Sim, eu não vim falar com você, porque eu sei que você também tem coisa com os caras lá. Aí, como é que esses caras têm treta com eles mesmo, fica entre eles lá. Teve até um dos suspeitos, irmão, em relação aos hombres, mas eu creio que não cheguei à conclusão que eram os mesmos, entende? Entendo, entendo, irmão. Então é isso aí, irmão. Quanto tempo, mais ou menos, vocês levam as armas para ele lá, irmão? Irmão, eu creio que menos de um dia, 24 horas, eu tenho algumas prontas, eu vou só fabricar o resto e umas munições e levar para o lombro. Eu creio que menos de um dia, irmão. Tranquilo, tranquilo. Então é isso aí, eu vou voltar para o Brasil lá e aí vocês esperam chegar lá e parar para você lá. Sim, sim. Tranquilo? Mano, aí sabe onde é que eu moro lá na minha casa, lá na favela lá. Seu Paraíba, em relação àquele assunto lá, seu Paraíba, se eles descobriram alguma coisa? Rapaz, o único carro que eu vi lá, que eu falei para você, do Assand King lá, estou à procura daquele cara de novo, porque quando eu chegar a pegar ele, eu vou ter que trazer ele aqui na Colômbia para vocês estar vendo se foi ele mesmo, entendeu? Tirar dúvidas, às vezes uma chibatada boa nele, talvez ele abra a boca, entendeu? Sim, irmão. Como o Diablé, talvez o homem nem volte para o Brasil, compreende? É isso mesmo, porque não adianta também a gente trazer um cara do Brasil para cá e ele reconhecer até nossas vozes, aí fica um pouco complicado. Então, é melhor fazer o que deve ser feito, né? Tranquilo, tranquilo. Então, quando eu chegar a ver lá que, de vez em quando, ele passa na minha favela lá, diz ele que acha que é mais perto, para ver, aí eu vou ter que parar ele e trazer ele aqui na Colômbia. Tranquilo, mano. Muitas graças em relação a isso e se eles me ajudaram muito em relação a descobrir algumas coisas, compreendem? Sim, sim. Tranquilo, irmão. Tranquilo, irmão. Muitas graças aí. Qualquer coisa a gente volta aí, irmão. Beleza? Sim, sim, irmão. Poder vir lá na Colômbia está aberta para os teus. Estranbro está em sumida da casa, senhor. É, nós estávamos fazendo muitas viagens, irmão, muitas viagens. Esse negócio de carro dá muito trabalho, irmão. Tranquilo. Eu já estou pensando em passar isso para frente, que isso não é para mim, não, irmão. Tá, tá ouço. Tranquilo, irmão. É, senhor, eu acho que viaja muito se atualizando, né, nos modelos de carro, né, senhor, senhor, tem que estar viajando. Exatamente, tem que estar pesquisando os preços também. Os preços, né. Exatamente, os figuras. Mas está tranquilo. Aí, qualquer coisa, a gente volta aí, beleza? Muito obrigado, hein. Muito obrigado, Zé, irmão. Valeu pelo descontinho também. Graças, irmão. Graças, graças, graças. Qualquer informação lá, irmão, eu passo para vocês, beleza? Tranquilo, tranquilo. Boa noite, tranquilo. Uma pergunta, essa pistolinha aqui, tem como botar alguma coisa diferente nela, irmão? Mano, eu não sei se é uma pistola de luxo, irmão. É uma vintage, irmão, uma pistola vintage. Sim, entendo. Só testa, eu não sei. Eu acho que somente a Monation. Ah, só o pessoal da Monation, né. Tranquilo. Porque eu vi que vocês mexem com muita arma aí, eu pensei que dava para botar aí também. Tranquilo, tranquilo. Uma boa noite para vocês aí, irmão. Graças, irmão. Boa noite. Graças, graças. Boa noite. Mano, leva esse homem até novo aí. Sim, senhor. Pode me acompanhar, por favor. Vambora, guys. Aí, compramos aí a parada para o cara, de boa. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. O Brasil lá podia ser mais tranquilo igual aqui, mano. Lá está uma bagunça, cidade. Aqui é tudo tranquilo. O Lola Colômbia é muito bem vigiada. Rapaz, os caras estão muito bem equipados aqui, velho. Vambora, mano. Já comprou a parada tudo. O cara vai receber lá a arma. O helicópterozinho. Estão bem preparados. Está bom. Assim que é bom, mano. A nossa região é muito grande, né? Então, precisamos fazer um apoio aéreo terrestre. Esse é grande, viu? Esse é bom, mano. Muito resistente. Mas acho que esse L lá tem até visão noturna, não é isso, irmão? Compreendo. Então, puxa a metade. É, mano. Muito obrigado, irmão. Boa noite a vocês. Muito graças pela visita. Fique à vontade. Boa noite, irmão. Muito grato. Boa noite. Rapaz, seu Tonho. Os caras estão bem preparados. Sim, sim. Mas ele é mole, não. É, mano. Os caras estão mesmo em dinheiro. Então, aí fica certinho aí, sei lá, né, mano. Agora vai dar pra lá. Tá, tá. Ficou muito bom, seu Tonho. Aí a gente vai aproveitar. É, porque agora eu vou ter que dar uma passada em outro lugar agora. Mas a gente vai conversar depois sobre essa parada aí que você pegou, hein. Não, tranquilo. Você pegou aquela boate lá agora? Não, não. Eu frequento muito lá, entendeu? Que às vezes eu fico lá mais pra estar de olho nos caras aí que frequentam lá. Às vezes estão bêbados. Fico se passando, entendeu? Falo o que é que andam fazendo na cidade. E aí eu fico se fazendo de otário lá também pra mim estar podendo escutar algumas coisas. Pode esperar, pode esperar. Eu frequento muito lá, mas pra isso. A minha intenção é essa. Entendi. A minha intenção é que você tinha comprado alguma parte lá do local, pode escrever. Não, não. Tô doido pra comprar paradinha ali naquele lugar, mano. Aí ele tá dando mó movimento, né. Pra falar a real, seu Tonho, né. Tá um lugar muito ostentação lá, entendeu? Muita... Mas aí o pessoal gasta muito lá, né. Gasta muito. Gasta muito. Então aí o dinheiro tá entrando ali, né. Tá entrando um bom dinheiro. Teve um amigo meu aí que ele foi só a uma visitinha lá. O cara gastou quinhentos mil, né. Aí, ó. Tá de brincadeira. Rápido. Quinhentos mil, mano. Botar duas negra pra dançar pra ele lá. E daí ficar com eles... Ah, você que conhece muito o pessoal lá, vê se eles são precisando de algum investimento lá, pô. É, eu vou tá trocando uma ideia. É, só pergunta. Se tiver, de boa. Se não tiver, tranquilo, pô. É, mas é bom o cara tá perguntando, né. Porque às vezes... Sim, sim. Às vezes eles são precisando, né. É, então... Já dá parte, mano. Então eu vou entrar, eu entro no seu WhatsApp aí e tô lhe... Escrevo alguma coisa falando pro senhor, beleza? De boa, de boa. Aí amanhã eu tô uma ligada pra você aí, tranquilo? Tranquilo, senhor Tanhão. Boa noite, senhor Tanhão. Boa noite. O senhor quer que eu acompanhe o senhor até lá, direitinho? É, vamo indo aí, vamo indo aí. Vem voltar pro Brasil mesmo? É, beleza. Então, vai lá. Aí, vambora, guys. Certinho, deu certinho, mano. Conseguimos comprar as paradas aí pro cara, mano. Agora a segurança tá um pouco mais reforçada, velho. Já posso ficar um pouco mais tranquilo aí. Igual eu falei, não queria envolver os caras lá da Colômbia, porque eles também tem negócio com os caras, né, tio? Então, uma mão leva a outra, mano. Esses caras tá dando um jeito mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Vamo voltar pro Brasil, porque, né, amanhã eu tenho que fazer algumas coisinhas pra ganhar mais dinheiro. Que acabou de ir embora 650 mil. Então, valeu, falou. E fui, velho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.